Fala galera, novamente aqui no Carazel do React Hoje Novamente React no canal do 7 Minutos, Rap do Freeza, Cell e Majibu O quanto eu posso ser cruel, nerd hit Cara, vamo lá, que eu tô empolgado, sem mais delongas Já Aí, não vai deixar de ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein Link na descrição Ei, nós somos os mais temidos Ei, aqueles que não são bem-vindos Ei, com poderes infinitos Ei, seus piores inimigos Destrutivos Assassinos E esses pobres mortais Ficam com medo demais Do... Monstro, monstro O melhor sem pedir reforço Saindo dos seus piores sonhos Numa gangue de demônios Ficar no meu caminho Igual pedir pra ir pro céu Não queira pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Você nunca virou alguém desse jeito Perfeito Perfeito O nosso brilho assim Temperador do universo Isso é... É o friso Majin Buu O demônio revivido pelo mago Babich O tamanho do meu kit Você consegue sentir Precisa matar todos os humanos que estiverem aqui Aqui Eu vou te absorver Mantem todos os que você amava Goku Dei mão Meu bolê Majin Buu Ei, nós somos os mais temidos Ei, aqueles que não são bem-vindos Ei, com poderes infinitos Ei, seus piores inimigos Destrutivos Assassinos E esses pobres mortais Ficam com medo demais Monstro Monstro É melhor você pedir reforço Saindo dos seus piores sonhos Numa gangue de demônios Ficar no meu caminho Igual pedir pra ir pro céu Não queira pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Acabou! Acabou! Então tá aí, cara! Rap do Fraser, Céu e Majin Buu Cara, eu gostei muito Só que achei muito repetitivo, né? Não sei se você teve essas aparências Se teve esse conhecimento que eu tive também Quando escutei Eu achei muito repetitivo Teve pouca coisa, eu acho Do Céu, do Majin Buu e do Freezer, não sei Essa é a minha opinião Acho que dá pra ter mais um pouquinho Mas não tira A magia de ser boa O rap, né? Então... Essa é a minha opinião Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal O link do vídeo vai estar na descrição Vai lá, confere Não queria saber o quanto eu posso ser cruel